Canal Dublo Imitando apresenta... Os Medlip 7 Gênio, me ajude! Tá legal, ladrãozinho Nutella. Vou te dar uma dica. Pra você conseguir conquistar a gadinha, você tem que aprender o passinho do legulei. Olha o legulei! 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 Me chamaram pra fazer esse comercial, mas não comprem esse produto porque ele é muito caro! E eu só tô aqui porque pra mim saiu de graça! Fala pra que serve. Eu esqueci! Ela serve pra deixar os seus músculos bonitos, como os do... Alexandre Frota. Ao infinito. E além. Maradona, você fala muito na Argentina que você foi mais jogador que Pelé. Mas agora você tá aqui no Brasil. Você tem coragem de falar isso? Ainda com a Sandy. Vamos ver se ela ainda lembra das músicas. Eu acho que pirei. Meus pés saíram do chão. Vamos pular. É só esqueci. Que fracasso. Tô recebendo a ligação do presidente. Vamos ver o que ele tem pra falar. Olá, Silvio. Eu falo daqui do hospital. Eu quero que você comande o Brasil. Eu sou muito seu fã. Ah, muito obrigado. E pode comandar aí em ritmo de festa. Tá ok? Ah, então por que você não volta? Medo de reencontrar Nala? Ah, Nala nem sabe mais que eu existo. Está enganado? Ou você está com o medinho do seu tio Scar? Ah, eu não quero saber daquele infiteto do cão. Ele está jogando no seu Xbox One com seu controle elite. O quê? Pronto, falei. É, eu só queria agradecer e dizer que esse troféu, ele não é um grande arco-íris. Ele é um troféu sujo e cruel. E que ele também não quer saber o quanto você é durão. Ele vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos pra sempre se você deixar. Eu tô parecendo o Jack Sean. Eu tô parecendo o Mr. Cutter. E eu tô parecendo o Edmacedo. Amém? Atum com batata. É bom de comer. Chuchu e beterraba. É ruim de doer.